Estrutura Nacional Partido Democrático foi possível a estrutura Partido Hamutu, Atos Ida Sanolores em Lima, Iasucu Bibileo, Posto Administrativo Viqueque, Município Viqueque. Ceremonia possível a estrutura Né Halau Iasucu Bibileo, Posto Administrativo Viqueque, Município Viqueque, Quinta-feira, Semana Coto, Objetivo, Posto Sené, Atos Hari, No Hameting, Estrutura, Partido União, Ia Aldeia, No Sucu, Jodi Belefó Vitória para o Partido Democrático, Ia Festa Democracia, Né Bé Semai, Ia Tinan Rihunrua, Ruan Noloresin Rua, No Tinan Rihunrua, Ruan Noloresin Tolo, Coordenador, Partido Democrático, Sucu Bibileo, Mário Rangel Compromete, Se Serviço Macás, Jodi Estrutura, Sira, Jodi Haçaiu Votos, Partido Democrático, Ia Pat visiting at home-use, Ia Builder Compromete, Sinti, Atos Hari, S Conservation Nation, Principal Atos Hari, Ia Independence Week Bio and Estrutura Ilha defining Os do Partido Democrático, Os do Partido Democrático, los do Nura 1 o 2 o 2 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 4 o 4, Os doSEShap, Ia étéiend loverta avant, Oaben Sinti, Levin, Fokus, Ia Aldeia, Noloresin Votos, Iaืmachter, Versouper Typ Obrigado. 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 Também é o juramento do Partido Democrático definido, a jura para o marroma, para a raza, para a matibia em Sira, onde pronto a tuta é como se faz. Companheiros Sira, hoje temos o juramento da qual é o pará red. Também é que nós temos que acertar que o prontu, a tuta é como se faz. Ele pode construir o Estado de Direito Democrático, não tem proteção não tem que ser ou não tem que oferecer não tem que ter totalidade quando aqui está pronto para o Hamrik o ato de um rai mauber tem que sair mauber o rai democrático o rai repúblico democrático que o Fretilin proclama e o 28 de novembro tem que realizar valores para sair Lisamba Moris e Lisamba Ucum a verdade é a Nenara a Venedete e a Liafuan a Osdete e a Celebração 28 é a República Democrática mas é a Rai Nen Lassarani a República Democrática e o Rai Nen é e o Rai Nen é a Hamrik no Partido Democrático também é a geração continuadora, geração Fretilin geração herói continua para a Sirene luta tem que realizar a Sirene luta não é que defende a liberdade tem que não é a liberdade mas o povo não é se ele luta para a dignificar o povo não é a dignificação mas o povo não é não é a dignificação Angeli é a responsabilidade única mas que tem que condicionar para que ela tem que morrer. E ela não tem que morrer. Acompanha o vice-secretário-geral, Francisco Borlaco, Nonino Pereira, secretário-geral CPN, Lito Ramo, comissário político Ponta Leste, Esaqueiros, comissário político Região Nambeno, Filomeno Franco, no comissário político Ciracelo, a muito co-presidente do Partido Democrático do município de Viqueque, Plácido Sarmento. Acompanha o estrutura, inclui estrutura suku biblio, reportagem liandemokratico.